E aí jovem bora lá sem enrolar Bloodborne o melhor farm de Ecos de sangue já venha aqui Sem enrolação, nessas lápides aqui da esquerda Você vai usar o grifo, cara Que é o seguinte, aqui precisamos fazer um ritual Vou deixar aqui a senha do grifo aqui pra vocês Nesta área que a gente vai estar farmando Ecos de sangue ilimitados, cara Muitos Ecos fáceis Se liga aí, a chave é CUMMMFPK Ok? Vou deixar aqui na tela pra vocês Você vai chegar, cara, a um lugar que chama Lugar Nenhum Mano, neste local a gente vai farmar muitos Ecos, cara Cerca praticamente de 100 mil Ecos de sangue por vez mais rápido Recomendo você usar a marca do Caçador Arrojado Ok? Pra que você use e retorne rapidamente E faça quantas vezes você quiser Chegando aqui nessa porta, Caçador Repare a sua esquerda, você viu ali uma barrinha Ela vai diminuindo Praticamente ali é um boss Olha só, 91.837 Ecos de sangue por vez Retorna novamente Usando ali a marca do Caçador Arrojado Você vai repetir isso quantas vezes você quiser Lembrando aí, farm atualizado Agora em 2022 funcionando perfeitamente Não avance na área Você pode reparar que a nossa vida ali, cara Bem no alto ali, ó Fica só um tiquinhozinho, cara Então se você avançar, você vai morrer Facinho, velho Facinho Então, aqui é somente pra você farmar Ok? Você entrou aqui, chegou Olhou pra sua esquerda Espera até que a barrinha esvazia Seus Ecos vão entrar Você usa a marca do Caçador Renasça novamente Ok? Pois se você voltar até a lâmpada Ali, você vai clicar nela E vai voltar para o sonho do Caçador Então isso vai te atrasar Ok? Então faça muitos Ecos Vai lá Compre lá com a boneca, cara Compre muitas marcas do Caçador Arrojado E praticamente você vai recuperar Assim, no estralar de dedo Você vai recuperar todos os seus Ecos E vai ganhar muito mais aí De milhões de Ecos de sangue Rapidinho, cara Em uma hora você consegue Muito mais de 10 milhões de Ecos de sangue Fácil, cara Então, né Resolvi estar trazendo pra vocês Pra quem acompanha aí É fã da série Souls Live Bloodborne, Dark Souls Elder Ring Quem está acompanhando aqui no canal Sei que vocês curtem Bloodborne também Assim como acompanham aí Elder Ring sempre Glitch Resolvi trazer pra vocês Um glitch que é atualizado também De Bloodborne Mostrar que ainda funciona Pra quem sempre está acompanhando No canal, cara Sabe Assim que eu comecei a trazer Bloodborne Eu trouxe esse farm Em 2021 Estava funcionando Agora Trouxe ele de novo Pra vocês Ainda funcionando E atualizado Perfeitamente Funciona Jogando online E offline Ok Só recomendo, cara Pra você liberar lá Os primeiros rituais de sangue Passe pelo menos O boss A fera sedenta de sangue Ok Lá você vai conseguir O primeiro cálice Então assim você já consegue Fazer os rituais de sangue Ok Pra você vir até as masmorras Você precisa chegar A este local E usar o glifo A senha Que eu deixei pra vocês lá Pra você chegar até aqui Senão você não vai conseguir chegar Neste local Com esse bugzinho Ok Jovem Muito bom, cara Bem fácil Rápido Ecos fácil Sem lutar Sem dificuldade Você pode farmar tranquilamente Em horas, cara Pode pedir até pra um amigo Né, cara Um familiar Fazer E você ficar de boa Tranquilão Ok Bem fácil Olha só A gente repetindo Saiu aqui Olha pra sua esquerda Um pouquinho Né Tente avistar Primeira vez que você avistou A barrinha já vai diminuindo Ali automaticamente Somente você aguardar Olha só Estamos com 831 mil Ecos de sangue Ok Então Já fica comigo até o final Beleza Após farmar aqui Um milhão Vou voltar A ter o sonho de caçador Vou dar uma upada Nem me recordo Em que nível estou ainda Com meu personagem Terminando o nosso farm Aqui A gente volta lá E faz aquela upada Beleza Vou fazer com vocês Vou estar aumentando ali Alguns atributos Que puder upar Com um milhão Creio que eu estou Bem upado um pouco Também não estou muito Mas estou um pouco upado Então vai pedir Muitos ecos de sangue Pra poder subir Para o próximo nível Ok Então, cara Bem bacana Bem rápido Eu gosto muito desse farm Você não tem dificuldade Alguma, cara Você não precisa Lutar aí pelo mapa Não precisa ficar farmando Muito bom Você pode farmar muito aqui E ir lá Comprar muitos Frascos de sangue Comprar muitas balas Comprar o que você quiser Depois você farma de novo Compra muitas marcas do caçador Farma de novo Volta e evolui seu personagem Simplesmente isso Vai facilitar pra você Pelo menos avançar Bastante Tranquilamente no jogo Quem sabe Jogos aí Souls-like É bem complicado Bloodborne É bem difícil Assim como Dark Souls É o The Ring Então os bosses Até os inimigos do mapa São bem chatinhos Então já fica ligado Isso aí Olha só Estamos com 1 milhão E deixa eu ver 1 milhão 151 mil Ok Acho que é isso 1 milhão E 15 mil De ecos de sangue 1 milhão E 15 mil 128 ecos de sangue E todos esses ecos aqui Rapidinho Sem lutar Bem fácil Cara Rapidamente Em menos de 10 minutos Você farmou 1 milhão De ecos de sangue Então Praticamente em uma hora Você vai farmar Muito mais De 10 milhões De ecos Né De sangue aqui De Bloodborne Né O que não é runas Runas aí É o The Ring Não estamos jogando The Ring Você aí que é fã também Cara da Saga Souls Confere lá Estamos aqui com muitos vídeos Muitos grits De The Ring No canal Playlist completa Para vocês na tela final Então assista também Faça parte Do nosso conteúdo Beleza jovem Olha só Vamos farmar mais um pouquinho E vamos voltar A ter o sonho do caçador E dar aquela lutada Olha só Quase 1 milhão E 200 mil Ecos de sangue Muito rápido Muito fácil Né Então os carregamentos São bem rápidos E isso facilita Para a gente poder Estar Fazendo aqueles Farms Mais rápidos Olha só Local sem nome Né Este é o local Que a gente Veio parar Após usar o grifo Ali No ritual Ok Lembrando Passe pelo menos A fera sedenta Por sangue Caçador Ok Então fazendo isso Você já vai Conseguir liberar os rituais E vai conseguir chegar Neste local Para poder estar Farmando Vamos lá Vamos voltar Até o sonho do caçador Vamos aqui chegar na boneca Interagir E tá upando Os nossos atributos Se liga Bem vindo ao lar Bom caçador Devo ter me distraído O que você deseja? Ok Canalizar Ecos de sangue Jovens Vamos lá Deixa eu ver Qual o meu nível atual Nem lembro Muito tempo Senhor H2B Voltando agora Com vocês Seguindo Da onde paramos Beleza Vamos lá galera Estou praticamente Aqui no nível 203 Ok Vamos ver aqui Com esses milhões Né Mil Milhões Né Tá acima de um milhão Então acho que podemos chegar No nível 205 Ou um pouco mais Eu acho Vamos lá 206 Acho que eu vou aumentar Mais aqui a minha vitalidade Um pouco de Força Talvez Vamos lá Arcana Eu acho muito bom Vou aumentar esse aqui Vamos lá Passamos para o nível Né 206 Tá muito bom Então é isso aí jovens Farme Funcionando De ecos Infinitos De Bloodborne Pra você ir atualizado Em 2022 Beleza Até que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu deixa o like Deixa sua inscrição E faça parte do nosso conteúdo Aqui Temos sempre novidades Pra você Ok Vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo do canal Valeu jovens Até a próxima Fui Tchau 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 O que é isso? O que é isso?